A Austrália é um dos países mais procurados pelos intercambistas. Conta com cidades esplêndidas, população receptiva, praias e uma vibe cosmopolita inigualável. Se você está planejando fazer um intercâmbio nesse país incrível, deve estar se perguntando qual cidade escolher. Hoje, vamos trazer uma comparação entre duas das principais cidades, Gold Coast e Brisbane. Conversaremos sobre o clima, vida noturna, atrações de cada destino e até mesmo sobre um bate-volta entre as cidades. Você vai sair desse vídeo com o destino certo para o seu intercâmbio. Mas antes de revelarmos as surpresas dessas cidades, não deixe de se inscrever para não perder as próximas dicas. E se quiser mais vídeos como esse, deixe aqui embaixo pra gente nos comentários. 78 quilômetros e 1 hora e 40 minutos de distância é o que separa Brisbane de Gold Coast. São duas cidades muito próximas, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Porém, uma coisa as duas têm em comum. O clima úmido e quente durante o ano todo. As temperaturas dos destinos costumam variar de 17 a 28 graus Celsius. E ambas possuem um clima agradável para atividades ao ar livre. Gold Coast é famosa por sua vida noturna vibrante, com diversos bares, casas noturnas e restaurantes. Surfer's Paradise é o ponto central da vida noturna em Gold Coast, com muitas opções de entretenimento para todos os gostos. Em Brisbane, a vida noturna é mais discreta e sofisticada, com muitos bares e restaurantes de alta qualidade espalhados por toda a cidade. Gold Coast é conhecido por suas praias deslumbrantes, atividades ao ar livre, parques temáticos e surf. É um destino perfeito para quem gosta de aventura e de uma vibe praiana. Já Brisbane é uma cidade mais urbana, com muitos museus, galerias de artes e atrações culturais. É o destino ideal para quem busca uma experiência mais cosmopolita. A cidade de Gold Coast conta com diversos pontos turísticos que você pode visitar durante o seu intercâmbio. Você certamente irá conhecer a Surfer's Paradise, onde fica o famoso pórtico da cidade. É por lá onde ficam as principais lojas e restaurantes, e também onde está localizado o centro e onde tudo acontece. O destino também é lar de diversos parques temáticos, como Sea World, Dream World, Wet n' Wild e Movie World. Essa dica é pra você que gosta de visitar lugares onde a vista irá deixar marcas na sua memória. Hinterland oferece vistas panorâmicas, caminhadas e cachoeiras espetaculares. Além de uma oportunidade de explorar a floresta tropical. Voltando para Brisbane, pontos turísticos não irão faltar. A cidade conta com uma vibe super urbana. Você vai encontrar ruas movimentadas e cobertas por lojas, museus e centros culturais. E mesmo não sendo uma cidade litorânea, Brisbane possui uma praia artificial em South Bank. O local é perfeito para passeios agradáveis, com espaços para piqueniques, trilhas para caminhadas e ciclovias. Já para uma atração mais cultural, você pode visitar o Queensland Cultural Center. Esse centro conta com várias galerias de artes e museus, como o Queensland Museum, a Art Gallery of Queensland e o Queensland Performing Arts Center. Ir e voltar entre as duas cidades não é um problema. A forma mais barata de se conectar entre as duas cidades é de trem. Custa de 10 a 15 dólares australianos e cerca de 1 hora e 40 minutos de uma cidade até a outra. Uma das vantagens de escolher entre esses dois destinos é que você poderá visitar cidades próximas, como Byron Bay e Sunshine Coast. É muito comum pessoas trabalharem numa cidade e morarem na outra. Isso porque o sistema de transporte é bom e barato. Independente se o seu destino for Gold Coast ou Brisbane, você precisará aplicar um visto antes de embarcar para a Austrália. Brasileiros precisam do visto que é aplicado meses antes do embarque. A EGALI conta com uma equipe especialista em aplicação de visto australiano e sem despachante. Para saber mais, deixaremos alguns links na descrição, onde você pode conferir tudo sobre visto australiano. E aí, pronto para fazer as malas e escolher entre Gold Coast ou Brisbane para fazer seu intercâmbio? Ambas as cidades têm muito a oferecer e escolher qual delas é a melhor depende muito do seu perfil e do que você espera da experiência de intercâmbio. Em resumo, a diferença entre Brisbane e Gold Coast serão Seja qual for a sua escolha, a Austrália é um destino incrível para estudar e viver experiências inesquecíveis. Se você estiver com qualquer dúvida sobre qualquer parte do processo de intercâmbio ou sobre qual cidade escolher, não deixe de nos contatar pelos links aqui embaixo. Ah, e não se esqueça de enviar para seus amigos que também querem fazer intercâmbio na Austrália. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti